Hoje muito se fala sobre a IA generativa, chat GPT, mas o que acontece com a IA que nós conhecemos já e que está aí nos assistentes, nos assistentes de VOD? O que acontece? Essa IA morreu? Essa IA vai morrer? Essa IA desapareceu? Olha, a gente fala muito na Proa, junto com a IBM, que a gente tem a IA conversacional, que é a que sempre existiu, há mais de 5 anos que a gente implementa assistentes virtuais com a IA conversacional. E o ano passado a gente veio um turbilhão da generativa, que esse ano com o Watson X, junto com a IBM, a gente também está fazendo o casamento da conversacional com a generativa. A conversacional é quando a gente entende, para uma grande marca, entender os principais dores dos clientes e respostas rápidas e transacional. Quando não foge desse conteúdo, antigamente a gente jogava para o humano, para o humano continuar essa conversa online. Hoje a gente consegue jogar para uma IA generativa em grandes dados das marcas, para gerar novos conteúdos para os clientes. Ou seja, a junção da conversacional com a generativa faz atender o cliente e melhorar a satisfação dos assistentes virtuais. Então não vai morrer, na verdade a gente faz o casamento das duas, né? É o que a gente mais aplica hoje no mercado financeiro e outros segmentos também. Quando você faz esse casamento, e eu fico pensando o seguinte, make os bucks, IA generativa está na moda, é boom. Como é que eles falam de investimento na IA conversacional? É, a IA conversacional, a gente sempre entrou com um pitch de redução de custo, esse que o mercado procurava. A proa sempre vem com um casamento de redução de custo e satisfação. Então não adianta eu colocar um bot que eu vou fazer um loop do cliente, as antigas Uras, que não tinham opção nova em lugar nenhum. A gente não faz assistentes virtuais desse tipo. A gente faz assistentes virtuais que eu tenho transacional, onde o cliente consegue tirar uma segunda via de boleto, consegue pedir uma segunda via, onde realmente eu agrego valor para o cliente. E os clientes que não gostam de bot, a gente também levanta a bandeira de transferir para o humano. Então, por exemplo, hoje eu tenho botes que eu tenho gatilhos de comportamento no bot, onde eu entendo, se aquela pessoa nunca falou com o bot, ou não se relaciona bem com o bot, eu já transfiro para o humano. Então a gente faz esse casamento de usar o IA para reduzir o custo, mas acima de tudo satisfazer o cliente. Atender o cliente da melhor forma possível, ou com o bot, ou com o melhor atendimento humano dele. Assim faz o NPS aumentar, a satisfação no canal aumentar, e reduzir realmente um custo que hoje é a aquisição de cliente e a satisfação do cliente. Como é que a ProEA se tornou parceira da IBM? A gente tem cinco anos de parceria com a IBM, então a gente nasceu, a gente fez um spin-off de um grande call center, então hoje faz parte de um grupo, de um ecossistema de CX, onde a gente fez um lançamento junto com a IBM, um implantador de IBM, então hoje a ProEA é um implantador de reseller na IBM oficial, e a gente também lançou o nosso produto. Então a IBM levanta muito a bandeira de cocriação, então a gente cocria com a IBM desde o nosso nascimento. Então a gente tem a CloE, que é o nosso grande assistente virtual, que faz toda essa orquestração de clientes que querem atender só um público que não tem, às vezes, investimento para fazer um reseller. Então a gente faz o casamento de clientes. O cliente PME atende com bots nossos, e quando o cliente quer fazer uma grande jornada, a gente faz reseller em parceria e consultivo com a IBM. Obrigado.